Então agora a gente vai tocar uma bem antiguinha e mais conhecida assim Nas favelas do Senado, sujeira pra todos lados Vem respeito à Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação Na Amazônia, na história do Goiá, na Baixada Fulimense Arroço, na Gerais, no Nordeste tudo em par Na morte eu descansei, na Amazônia do Sol Deixando-me estar bem, documentos fiéis Ao descanso do patrão Que país é esse? Terceiro mundo se for Mil anos tem ouro Mas o Brasil vai ficar rico Vamos torturar um milhão Vamos vendendo os soldados às altas Dos nossos índios no leilão Que país é esse? Obrigado! 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 Obrigado!